A partir da segunda metade do século XV, o açúcar torna-se motor da atividade económica na Madeira. O chamado ouro branco começa a ser exportado para os mercados europeus. Essa ligação comercial e a prosperidade económica dão origem a um conjunto de encomendas artísticas a oficinas, sobretudo da Flandres. Um significativo acervo de arte flamenga, composto por pintura, escultura e orivezaria, foi adquirido por comerciantes da Madeira. As obras eram colocadas principalmente em capelas, igrejas e conventos. Destacam-se as pinturas de grandes dimensões, os trípticos e os quadros de grande beleza, com representações de caráter religioso, com predomínio para cenas bíblicas. O fim do ciclo do ouro branco, a partir da segunda metade do século XVI, levou ao declínio deste tipo de encomendas. Com a criação do Museu de Arte Sacra do Funchal, foi possível reunir no mesmo espaço uma grande quantidade de obras de grande qualidade.